No meio da primeira volta do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2019, já são três os treinadores afastados do comando técnico das respectivas equipas e os motivos são quase sempre os mesmos. Maus resultados, desportistas nacionais contactados pela TV Surdo, repudiam as cotadas psicológicas. As cotadas psicológicas, segundo eles, afetam no rendimento da equipa. A esticotada psicológica é um dano que se cria para a equipa, primeiro para a equipa, porque são processos que são automatizados ao longo da pré-época e uma esticotada psicológica implica que haja novo recomeço daquilo que são os princípios de jogo do outro treinador. Afeta e diminui o treinador. Por exemplo, está sendo escoteado hoje, fica em casa dois, três meses e está indo para o outro clube, toma o mesmo rumo. Então, os treinadores já não estão com faculdades mentais para enfrentar o outro desafio. Mas há aqueles que arriscam por falta de emprego, por ser o ganha-pão. Estes treinadores são unânimes em afirmar que, muitas das vezes, os treinadores não são culpados pelos maus dos resultados da equipa, mas são os mais penalizados. Muitas das vezes, as culpas que nós atribuímos aos técnicos têm como origem aspectos organizacionais das próprias equipas. As próprias estruturas das equipas não permitem que os treinadores desenvolvem o seu trabalho. As circunstâncias psicológicas que acontecem aqui em Moçambique não é o problema do treinador. O problema está nos jogadores. Esses jogadores, que muitas vezes não conseguem interpretar ou não conseguem transportar aquilo que o treinador pede para ser feito, simplesmente fazem aquilo que bate na tola. E isto tudo tem implicância no treinador. É mais fácil despedir um do que despedir 25. Então, vai-se para o elo mais fraco, que é o treinador. Infelizmente, em qualquer parte do mundo. Normalmente, alega-se sempre maus resultados quando isto acontece. Porque o treinador é sempre o elo mais fraco do grupo. Quando se pretende, de facto, traçar um objetivo e alcançar um objetivo. Quando, no meio do percurso, alguma coisa acontece de errado, a culpa é sempre imputada aos treinadores. Não faz sentido. Eu acho que um técnico tem o seu tempo para trabalhar, consoante a equipa que ele tem, consoante a matéria-prima que ele tem, para poder trabalhar. Muitas vezes, nós encontramos equipas que estão completamente partidas, sem espinha dorsal. Então, tem que se formar a equipa. E leva o seu tempo. Para você formar uma equipa, leva um a dois anos. E não é fácil. Em equipas que os processos estão profundamente enraizados, há mecanismos depois que vão sendo estabelecidos ao longo do campeonato, não é? Porque é a treinar que sempre fechou. Agora, há que mudar um pouco isto. Há que dar também lugar à formação. Porque nós queremos resultados imediatos. E traçamos objetivos muito acima das nossas possibilidades. A Sussão Domingos, mais conhecido por boneco, da CLAC do Ferroviário do Maputo, vulgo Vata Xaniceca, lamenta o fato de os adeptos terem influência em algumas chicotadas. Essas pessoas não são sócios dos clubes. Não participam no dia a dia do clube. Não sabem o que acontece a nível do clube. E, literalmente, temos que ter algum desportivismo. Em competição, há três resultados que são possíveis. Não é por alguém perder que tem que apedrejar o outro. Essas questões devem pertencer ao passado. Temos que olhar para as nossas equipas ou para as nossas direções com um certo grau de civismo. Para Zaini Edilmo Lungo, presidente do sindicato de treinador na cidade do Maputo, a falta de união na classe influencia no crescente número de chicotadas psicológicas no Moçambola. O sindicato nacional de treinadores também não existe. A nível da cidade, é nome que está lá, mas praticamente não funciona. Por isso a gente vê essas danças de chicotadas que existem aqui neste país. É o maior país com chicotadas no mundo. E não é normal isto. Então há que sentar, os clubes pensarem, e os treinadores também pensarem. Ter a sua defesa, não é? Porque neste momento estamos loucos, não há nenhuma defesa. Por isso fazem, desfazem, porque não há proteção nenhuma para o treinador. E também nesses contratos que a gente assina, eu acho que a maior parte dos meus colegas também só estão preocupados em ver os números que a gente vai receber. Mas depois das consequências desse contrato, a gente não procura muito a ver, parece que somos jogadores. Então por isso que quando há despedimento, sempre alegam maus resultados. Justa causa por maus resultados. Mas eu nunca vi o contrato por maus resultados.